bom dia pessoal bom domingo para todos que eu aqui mais uma vez tomando a massa né uma das minhas meninas aqui precisando de rega de aguações o tempo está muito quente verão está pegado não precisa de todo dia ser aguado aqui todo dia a gente tem que aguar e assim mesmo a gente ainda tem algumas plantinhas feia ainda só tem planta bonita não a gente reclama por ter planta feia mas aqui também tem gente não é só eu por aí que tem planta feia não é que também tem planta feia às vezes tem alguma planta meia doente estamos cuidando delas para que não venha perder a como se diz para que a gente vai perder as espécies né estamos aqui jogando uma aguada por aí eu quero compartilhar com vocês aí né está muito quente gostaria que vocês escrevesse mais no meu canal alguém é que não foi inscrito escreva no canal louca lucas ea natureza o canal fica muito grato né o cuidado fica muito grato que vocês compartilhar aí tô é todas todas as postagens aí né comente com os amigos com as amigas aí né quem gosta de de orquídea rosa do deserto para seguir mais o canal aí dá uma ajudazinha para o nosso canal subir cada vez mais aí né para que a gente venha alcançar a meta aí alcançar alguns objetivos tá ok só tem que agradecer a todos vocês e mostrando aqui as nossas meninas aqui uma planta em dormência os cataceto vamos abroxando florações já né estou com uma mão só aqui fica meio difícil da gente baixar o zoom lá para cima lá para mostrar de pertinho para vocês pela planta caiu ali gente esse mesmo bichinho tá dando uma flor ali tem que suspender ela ali né correria tá muito grande mas devagarzinho a gente chega lá né é deus não fez o mundo num dia só hoje a gente também como somos pecadores estamos cuidando devagarzinho até chegamos lá e se não chegar de alcançar o objetivo e chegar até o ponto a meta que a gente quer alcançar fica para quem tem ficar né quem ficar que cuide e a gente estamos lutando para tentar fazer o máximo possível para as meninas se desenvolver na gente hoje é só uma essa picadazinha de água aqui pouca mesmo né hoje o dia vai ser mais fresco já tá mais frio e o outro quis dar uma trevoada marmaçou muito mas não são as goteijou só um pouquinho né são as peneirinha mas estamos muito feliz né porque já baixou mais aqui um pouquinho pouca mais baixou é isso e as barbas de velho também aqui barba de moisés pelas não secarem o vapor muito grande ainda temos alguma vanda aqui disponível aqui ainda gente olha todas as lindas e maravilhosas olha as brotações de raiz que tá chegando aqui gente nela tá saindo nós temos quatro ainda desse lote que a gente comprou né ninguém sabe quando é que vai chegar mais essas aí tem identificação são duas colorações é um é um vermelho meio escuro toda pintaguada de roxa e marrom e outra uma cor meia violeta ela tem as identificação dela lá né da serrestre 4 ainda ali elas estão não gosto de citar o nome assim nos vídeos mas elas estão apenas de 60 reais ali tem que se interessar essa entrava no nosso pv e mandar separar a sua que a gente separa rapidinho viu vamos devagarzinho por aqui aguarda essas meninas e mostrando pra vocês aqui todo dia esse batido gente e aqui tá pra gente fazer uma uma banquinha ali que é para colocar as plantas em cima gostei aproveitar bastante pvc coloco essa bancada dele de e carbo por cima coloco pvc para não estragar a madeira rapidinho né fica um negócio mais bonito e temos que aguardar o chão também para a quando bater a temperatura do sol né de cima para baixo chegar em baixo no chão aqui como tá molhado sobe aquela frascosinho do chão que tá úmido né e o ar aqui fica mais um ar mais como se diz mais ventiloso mais e por vamos supor tipo uma vegetação úmida né por conta da aqui são prazo que mandaram fazer as mudas não vieram buscar ainda mas estão cuidando delas são quatro só essas três o reservatório de piaba quando quiser pescar um peixinho pega algumas ali vamos no rio pegar um toponarezinho atrair é isso é do meu filho eu não pedi assim mas não pesco não gente gosto só de comer os peixes assados não tinha planta pra gente aguarda mas uma hora hora e meia de luta aqui mas sem trabalho a gente não consegue nada né temos que ter trabalho para ocupar a mente é isso e aqui é uma advertência é uma diversão muito muito gostosa por conta que estamos cuidando da natureza gente a gente vai experimentar ali no zoopor ver se vai dar certo já tá saindo o cake já lá começando a bifocar agora em raiz e já a gente sabe se vai dar certo né tô tentando a minha góngora gente tá nada abortando floração abortou duas ó botou essa botou essa outra tá saindo outro aqui ó não sei qual o problema um dia ela plantela na laranjeira né tá mesmo como se fosse no habitat dela naquela verga ali eu só fiz pressionar ela ali ela sacou uma dor só ali já tá bem rajada na laranjeira já a dona da laranjeira gente que tem essa essa sujeirazinha escura né preta que dá nas folhas das plantas fica muito feio né é a espada natureza só que as plantas ficam as plantas meia feia mas como não é planta de vento são plantas linhas onde chegar o inverno a itaguânia não sai completamente assim que quando chega o inverno a chuva começa a bater elas lava rapidinho as folhagens fica tudo limpinha né cai tudo a sujeira também da laranjeira mas que pena que quando chega o verão volta essa essa sujeira escura na nas folhas a gente preocupa muito né para não passar alguma doença para as plantas mas graças a Deus até até agora não não chegou de adoecer pra também é por conta disso não né tem muita coisa aqui que tá dando na laranjeira a coloração que eu falei isso aqui escura na folha isso aqui e a gente lavando o detergente né a gente de pouco ela sai e que essa sujeira aqui mas quando a gente começa a jogar muita água ela começa a molhecer e termina saindo mas as labiatas tão bonita né saindo frente nova já floriu esse ano já fazer o que né então todas bonita então a forma de quem seja na natureza né pena tem essa sujeira que a natureza também é por conta da poeira muitas como que se diz muita muita pó né muita poeira essas coisas assim fica suja assim a planta ó pra aqui ó tá vendo ó mas quando a gente jogar água vai saindo ó ó ó se eu for tirar isso aqui e trabalhar bastante mas quando eu faço o corte que eu li